Após duas derrotas, o Juan Auret joga pela primeira vez em casa. E o time Santista se prepara para essa dura batalha, onde só a vitória interessa. Não perca as emoções entre Juan Auret e Santos, com exclusividade pelo Fox Sports. Hoje, ao vivo, 7h45 da noite. Fox Sports. Torcemos juntos. Tchau, tchau.